Fala pessoal, beleza? Bruno Brancalhão, diretamente de Rondonópolis, Mato Grosso, gravando esse vídeo para falar algo que é muito importante, você que é um novo, você que já é alguém experiente dentro da indústria do marketing de relacionamento ou no mundo do empreendedorismo em geral. Lembre-se sempre, quando lhe faltam razões, as desculpas, puff, desaparecem. A gente fala muito sobre definir claramente o seu porquê, definir o seu motivo, definir os seus sonhos, traçar dentro do papel o que você realmente, verdadeiramente busca na sua vida. Porque quando lhe sobrarem razões, as suas desculpites, que é a doença mais comum das pessoas, não somente iniciantes, mas de todos os níveis dentro da indústria do marketing de rede, as famosas desculpites, elas darão somente se as razões não forem maiores do que as suas desculpas. Lembre-se sempre, as pessoas, elas procuram desesperadamente algo maior para lhes motivar. Se você tem um sonho grande, se você tem claramente que você precisa atingir os seus sonhos, você não vai deixar que, por exemplo, um término de relacionamento lhe abale, você não vai deixar que, por exemplo, uma festa que você tem que à noite deixe você ir na reunião, você não vai deixar com que as adversidades lhe tirem do caminho. E eu aprendi que os maiores líderes são aqueles que têm os seus maiores porquês definidos. Eles sabem exatamente o que eles querem, eles sabem exatamente o sonho que eles buscam em suas vidas. E eu encorajo você, que é um profissional da área, que é um empreendedor, traçar quais são os seus sonhos. Pegue um dia e simplesmente esvazie da sua mente, coloque no papel que carro você quer andar, qual estilo de vida você quer ter, onde você quer morar, qual bairro você gostaria, cidade ou país você gostaria de viver. Volte a ser criança por pelo menos 5 minutos do seu dia e coloque todos os seus sonhos, por mais malucos que eles sejam, no papel. Uma coisa eu posso te falar, uma vez que você tira da sua mente, faz o download, o upload e coloca dentro do papel, você vai ver que o seu cérebro vai começar a sinalizar força, energia suficiente para você realizar. Visualize todos os dias, assim como você tem claro o que você precisa fazer no seu dia, quando você tem claro quais são os seus sonhos, você não vai deixar nada te abalar. Encorajo você a fazer isso hoje, agora, assim que você terminar de assistir esse vídeo, porque a deusa da boa sorte, ela beneficia aqueles que tomam atitude na hora. E ela vira as costas ao homem procrastinador. E aquele que tem um sonho claro diante dos seus olhos, ele tem poder no presente, porque ele sabe como pode ser o seu futuro. Se você anda fraquejado hoje, é porque você não tem noção do que o futuro irresistível está te esperando. Simplesmente porque você deixou de traçar ele no papel. Defina quais são os seus sonhos, defina quais são os seus objetivos. E lembre-se, quando lhe sobrarem razões, sonhos, as desculpas vão desaparecer. Um forte abraço, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e marque seus amigos. Eu tenho certeza que pode beneficiar eles. Aloha, Bruno Brancalhão!